E foi preso pela Polícia Militar, um homem que seria o dono de um revólver que disparou acidentalmente contra uma criança que morreu no hospital na cidade de São Sebastião do Anta. Por meio de uma denúncia, o suspeito de 41 anos foi encontrado no córrego dos Manducas, área rural da cidade de Embé de Minas. Relembrando esse caso, segundo a Polícia Militar, ele havia entregue a arma de fogo para uma adolescente que disparou acidentalmente contra o irmão dela, de oito anos, em São Sebastião do Anta. O caso foi registrado no dia 21 de dezembro de 2023. O MG Record falou desse caso.